Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Chegamos na situação de aprendizagem número 6, que corresponde à aula número 6. E a partir daí eu quero falar para vocês quais são as habilidades que estão relacionadas. O tema é tratamento da água, uma questão de sobrevivência, e faz todo sentido falar isso. Então vamos lá. Então, tratamento da água, uma questão de sobrevivência. As habilidades relacionadas são identificar e explicar procedimentos envolvidos no tratamento da água. E, a última, aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade, de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para o consumo humano. Então vamos lá. Começa com a pesquisa individual, onde você tem que procurar em livro didático, na internet, as etapas e finalidades do tratamento de água. Mas eu separei aqui para vocês um materialzinho, então vamos lá. Então, naquela questão ali, quais são as etapas? Podem ser divididas em 8 ou 9 etapas. Sendo que a primeira é o bombeamento da represa para a estação de tratamento de água. A água chegando na estação de tratamento é adicionado sulfato de alumínio, que é o agente floculante, um pouco de cal para fazer a correção do pH e para ajudar a floculação, a formação do floco, e um pouco de cloro para começar a ir matando os germes que podem estar presentes nessa área. O sulfato de alumínio é agente floculante. Na terceira etapa é onde ocorre a floculação. Na quarta etapa, a decantação. E na quinta etapa é a filtração, um filtro simples de areia, cascalho e carvão. Filtro esse que vocês vão fazer em casa, como experimento. Etapas de separação aqui, que podem ser consideradas, é a floculação e a decantação. Decantação e a filtração. Então floculação, decantação e filtração são métodos de separação. Quem tem piscina em casa conhece bem esse processo. Só que na piscina você tem um filtro, mas você suga a sujeira. Na etapa 6 é feita novamente a correção do pH. Adicionado o cloro para terminar de matar os germes. E flúor. E aí essa água sai da estação de tratamento e vai para o reservatório. Lembrando vocês que nos reservatórios há sempre uma reposição de cloro, que é o agente bactericida, fungicida bactericida, que mantém a água em suas condições para utilização com relação aos micro-organismos patogênicos. Então no reservatório, dependendo da distância que o reservatório está na estação de tratamento, é analisada essa água frequentemente e pode ser adicionado um pouco mais de cloro lá no reservatório. Que é na etapa 7. Etapa 8, os reservatórios de bairro. E etapa 9, a distribuição. Então essas são as etapas. Só para finalizar esse assunto, com relação ao cloro principalmente, uma gota de água sanitária recém-aberta em 250 ml de água, que é correspondente a 2,4 mg por litro. Isso dá para fazer em casa. Aqui está a foto da água depois que passa pela decantação. Agora vamos voltar aqui para as nossas questões. Tem esse roteiro de experimentação, que eu falei para vocês que vocês vão fazer isso em casa. Então pegue esse roteiro, dá uma boa lida nele. Os materiais utilizados são simples de conseguir. que você é garrafa pet, colher de cascalho, de pedra, de areia, de carvão. Pode pegar o próprio carvão de churrasqueira, dar uma moída nele e utilizar. E aqui tem o procedimento, cortar a garrafa, colocar como suporte, colocar pedra, areia grossa, areia fina e o carvão aqui. E pegar uma água suja e filtrar e ver o resultado. E aí na sequência vem aqui questões para análise do experimento. E aí explica a razão de se verificar o pH da água no final e no final do tratamento. Para ver se esse pH está dentro dos padrões que são utilizáveis para o consumo humano. Porque se estiver fora, precisa ser regulado. Explica a razão de se verificar a quantidade de cloro residual. Se tiver muito cloro, pode fazer mal à saúde. Então é sempre necessário estar fazendo essa verificação, tá? Seria muito legal vocês estarem visitando aqui a estação de tratamento de água na pesquisa de campo, né? E estarem anotando. Muito mais importante é estar fazendo o Aprendendo Aprender, né? Então dá uma lida aqui e amplia o conhecimento de vocês através dessas dicas aqui. E o mais importante da situação de aprendizagem 6 é vocês estarem fazendo o que eu aprendi, tá? Que é um resumo de tudo isso que você aprendeu. Tendo em vista sempre o quê? Tentar aprender as habilidades que estão relacionadas com a situação de aprendizagem. Agora nós finalizamos o primeiro bimestre. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.